O combate à corrupção tem de ser uma prioridade de um bom gestor público. Paulo Guedes vai trabalhar incansavelmente para garantir que os recursos da Prefeitura de Montes Claros sejam bem administrados e não se percam pelos caminhos sombrios do desvio de dinheiro público. Assim, Paulo não tolerará malfeitos ou falta de ética na Prefeitura. É por isso que o seu prefeito, em 28 de outubro, é Paulo Guedes. Paulo Guedes, Prefeito de Montes Claros. Vote 13.